E aí, vitaminados? E aqui é o Alan. Sejam bem-vindos para mais um vídeo de novo. A Mang lançou finalmente um mapa novo, galera. The Archip, e olha só que bonito. Nossa, aqui é um mapa grande. Nossa senhora. Eu escolhi onde eu nasci, é isso mesmo? Eu tô muito perdido. Eu não escolhi nada, eu deixei aleatório. Eu escolhi. Nossa, eu tô comentando um monte de coisa aqui. Não sei o que é isso. Nossa, galera. Que legal. A animação do personagem também tá mais bonita. Tá fluindo mais sequinho. O jogo tá mais sequinho. Eu tô perdidão. Eu tô andando pelo mapa. Nossa, que legal, galera. Gente, eu tô meio perdida nas tasks, assim, né? Eu tô meio perdido também. Caramba, olha isso. Caraca, velho, eu tô animada demais. Vamos, time. Nossa, tem que colocar todas as tasks, mas é muita coisa. É. Tá, aqui. Ah, entendi. Nossa, eu tô... Tá, mexeram... Onde que é isso, meu Deus? Mexeram no quê? Não, é aqui pra baixo. O cara foi embora ali. Tô perdido. É aqui, o outro... Usar. 3, 3, 0, 9, 4. Ah, tem que pegar ali. Fiz. Ué, olha só o barulhinho. Ai. Onde? Ah, onde? Falar onde agora, meu Deus. É, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. No meio do armazenamento. Eu não faço ideia de onde é o armazenamento. Viu alguém perto? Caramba, porque eu tomei o perdido. E agora todo mundo tem uma identificação agora, galera. É, né? Você tem um cartãozinho de identificação. E eu acho que isso é por questões de depois pra denúncia, essas coisas aí. Acho que fica mais fácil, né? Sim. Agora você logo tem uma conta, um cartãozinho de identidade. É. RG Domong, entendeu? Então vamos nessa. Eu to explorando mais ainda pra pegar um pouquinho mais do mapa. Eu também. Porque ainda tomei o perdido. Ai, mas é só esse mapa agora, bebê. Ah, gente, como é? Eu vou pra cá, pra sala de arquivo. Tá. Cargo. Nossa. Ai, tem download, cara. Tanta task pra você pôr, Jogo. Você pôr download, Jogo. Então, eu to dando uma bela volta no jogo. Ai. Será que tem aqui também sabotagem de luz? Ah, deve ter. Mano, esse mapa é enorme. Usar. Enorme. Não. Tchau. É enorme esse mapa. Eu to per... Oxe, dá pra me fazer uma tesca através da parede? Do chuveiro? Nossa, eu to perdigão. Calma. Eu vou voltar. Pode quebrar? Não to entendendo. Ah. São três pontos. Será que qualquer um ponto que arruma já era? Nossa, eu to muito perdido. Ah, to na elétrica. Tá, eu não sei como que acessa o outro lado ali. Porque no Harry Stickman. É diferente? Mano, eu to perdida. Ah, é umas câmeras isso? É câmera. Eu não faço... Ah. Eu não faço ideia de onde eu estou. Eu também não faço ideia. Ah, agora... Não. Eu não sei onde tem câmeras ainda. Deixa eu ver. O que é isso? Ah, aqui eu consigo ver a galera. Eu não sei. Vamos ver. Lá de fora da nave. Que mapa gigante. Chama deck não sei o quê. Pra achar impostor agora vai ser insano. Eu tava com o rosa. Não. Onde que é o começo? Você escolhe onde você começa. Eita, não tem o começo. Nossa. Não tem... Não existe o começo agora. É tipo, vai ter que ser ponto de referência. Ali... Sim. Tipo, lá na cozinha. É... Na área do piloto. Cada um começa onde quiser agora. É. Até decorar o nome ainda vai ser difícil. Mas vamos ver, né? Nossa, mano. Dois impostores. Onde eu tava? Ah, aqui. Recordes. Eu vou para os recordes. Não. Nossa. E tem muito ponto de referência. Nossa, eu tô muito longe. Tem muita coisa, galera. Ai. Caramba. Ele subindo em escada, a animação é uma bonitinha, mano. Anda para ver os banheiros. Os banheiros ficam... Nossa, uma pancada. Ah, achei onde aperta o botão. Olha lá. Mexeram no... Crash Course. É quem? Seria o reator, né? Pelo som, né? Crash quem? Crash Course. Tá, deixa eu ver como que faz. Não é reator, não. Você faz desse lado, o cara faz ali do outro. Tá, fiz aqui. É tipo oxigênio. Foi embora. Pode que eu tenha que ir. Ah! Não! 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 Ele vai me atacar, esse safado. Olha lá. Eu vou reportar primeiro. E comecei! Não! Não! E beleza, galera. Segunda rodada. Vou escolher aqui esse lugar para ir. Briggie. Escolhi o meu também. Tá. Ixi, o que que é isso? Eu tô tomando banho. Tá me limpando. Caramba. Eu estou suja. O legal é que depois de ter jogado The Henry Stickman, eu vendo aqui os pontos de referência aqui, é muito legal. Eu acho que essa task aqui é como se fosse um scan. Eu acho. Como se fosse um scan. Que faz animação. Nossa, agora eu sei onde... Oxe, a porta tá fechada. O que que é isso? Eu sei onde aperta o botão. Ah, então tá. Então tem portas pra fechar, então. É, eu não sei o que aconteceu. Vamos saber. Mas tá fechando a porta. Cara, muito legal. Tá, deixa eu descer. A luz tá apagada no caso, né? Tá. Tem três pontos pra fazer a luz. É, então. Fizeram. Porque eu vejo três pontos e escuridão. Só que eu não entendi muito bem ainda se é isso. Tá. Casa de máquina. Nossa, mano, tá muito legal. O bagulho enorme. Eu ainda não peguei ninguém fechando as portas pra mim ainda. O que é isso? Ah, agora eu vi. Ah, eu também. Pera, pra abrir a porta tem que passar o cartão. Tem. Ah, beleza. Quem tinha problema de passar o cartão, você lascou. Ah, não. Tem que vir um pressionado aqui. Vai cá? Vai pra cá. Eita, tá difícil passar o cartão aqui. Aí, foi. Ixi, eu saí andando ainda. Onde? Onde? Tem cachorro. Cara, gostei mais de abrir a porta passando o cartão do que clicando naqueles... Igual do Polos. Eu também. Cozinha. Cozinha. Corpo no Cargo Bay. Alguém perto? Eu sei lá. Caiu morto, isso sim. Eu não sei nem onde eu tava. Eu não sei nem onde eu tava. Não faço ideia. Eu vi que eu passei por você só, mas... Eu tava abrindo as portas. Ah, então. Eu tava aprendendo a abrir portas. E morreu. Ai, caramba. Tô há uma hora tentando fazer uma task. Pra até pegar o jeito, Fih. É, então. Até pegar o jeito. É, você viu a minha skin que bonitinha? Não vi. Eu sou um zíper. Ah, é. Eu sou... É que eu esqueci o nome dele, mas é... É ele. É meio que do clã do Tupets. É... Oh, Deus. Onde eu estava? Casa de Máquinas. Eu esqueci o nome dele. Ah, não. Tá os quadros. Pra cá. Vai que clicando é alguma coisa. Ah, aqui são as câmeras, tá. O que é essa? Cozinha? Nossa, o maluco teleportou aqui. Eita, tem fio pra fazer. As câmeras igual do Polos? Sim. Aí tem download também. Ah, aqui não tem acesso a nada. Ah, aqui faz a luz também. Entendi. Tá, passar o cartãozinho. Meu, a gente tem que fazer uma partida com todas as tasks. Só pra ver como que é. É, deve ter muita coisa. Ah, que legal esse upload. Você tem que ficar procurando um sinal pra ele ir mais rápido. Ah, olha só. Eu tô perdido. Ah, nem fala. Apesar que eu tô me habituando mais com o mapa agora. Tô perdidão. Eu ainda tô tentando andar pra lá e pra cá. Tá, eu tô acostumando. Tô acostumando. Um pouquinho. Não é muito dado. Aqui pra cá eu não vi ainda. Não sei não. Acho que passar o cartão não tá sendo um negócio tão legal pra abrir porta, viu? Porque eu fiquei meia hora pra... Eu não acredito que não dá pra passar pra cá. Eu tenho que dar a volta. Então, você falou isso bem na hora que eu fiquei preso. Mano. Mano. Precisa do... Oh, Deus. Preciso dar a volta, porque não dá pra passar ali. Oi? As portas do banheiro dá pra abrir e fechar. Que fita. É, então. Pô, pô. Cadê? Cheguei. Você de novo, cara. Agora, obrigado, porque é muito mais fácil. Ah, caramba. Revelaram o código? Ah, nossa. Essa task aqui, você tem que memorizar pra fazê-la lá do outro lado. Ô, louco. Caramba, eu não tô vendo mais ninguém no jogo. Mano, tem muita task legal, cara. Deixa eu ver onde eu tô. Eita, tem gente aqui. Ah, não. É o outro impostor. Eu preciso achar o... O que é o outro impostor? Apesar que eu não vi ninguém. Só vi você. Pronto. Finalmente. Terceira partida, então, galera. Bom, eu vou escolher um lugar que eu não fui ainda, talvez. Eu também. Main Hall. Eu me lasquei, porque eu não tenho task nenhuma aqui. Caramba, Main Hall. Tá. No jogo do Henry Stick, mano, tinha como pular daqui. Só que aqui no jogo não tem como. Aqui não tem como fazer isso. Mano, eu tô perdidaça, brother. Não tem como fazer isso aqui. Tá. E aí, galera? Deixa nos comentários o que vocês acharam do mapa. Eu achei muito legal. Deixa suas considerações, porque tá muito bonitinho. Sério, muito legal mesmo. Curti bastante. Ah, Rosa matou nos banheiros. Rosa? Rosa. Oi, GD, tudo bem? Oxi. Rosa matou no banheiro. Ué, o Rosa tava no bagulho de cargas? Eu tava com o Hot Vênus e nos separamos. Verdade. Daí, o Rosa matou o Cachao no banheiro. Vai, se me tirarem, tirei o GD depois. O cara matou outro no banheiro. Sacanagem. Pode me tirar. Falta de educação, mano. Ai, cara. Logo no banheiro. Coitado do Cachao. Foi pego com a mão na massa. Olha lá. Olha, gente. Eu não tinha visto ainda. Que da hora. Agora a gente tem que tirar o impostor. Que no caso é você, né? Não, vem aqui. Não, não. Não é, não. Não. Vem aqui. Não tem saída, meu Deus do céu. Socorro. Vem aqui. Não vou, não. Vem aqui. Não, não vou, não. Não, meu Deus. Ai, socorro. Vem aqui. Você vai ficar presa. Não. Não. Então é isso, amigos vitaminados. O mapa novo. Sensacional, espetacular. Gostei muito, galera. Também gostei muito. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Sim. E não esqueçam de deixar o like. Like aqui. Clicou, ajudou. Tamo junto e falow. Falou.